Lula Livre, Presidente, colegas deputadas, deputados, senadoras e senadores, o deputado que me antecedeu falava que todos do PT são inocentes. E a prova disso, deputado Margarida, que a própria procuradora da Lava Jato, Jerusa, ela disse assim, errei, minha consciência me leva a fazer o correto, pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. Está claro para o mundo inteiro a perseguição das lideranças do Partido dos Trabalhadores, até que, enfim, alguns procuradores da Lava Jato também reconhecem. Quantos juristas que já fizeram manifesto? Então, essa perseguição ao ex-presidente Lula é uma perseguição também que se estende à esquerda, que se estende na criminalização da esquerda, dos partidos de esquerda, de liderança sindical, por causa do programa que sempre defendemos, da importância do Estado brasileiro na vida das pessoas. Esta é a razão maior da perseguição ao presidente Lula, porque sempre se prezou pela soberania do nosso país, em diálogo com os países da América Latina e Caribe. E essa é a razão que eu venho a essa tribuna, presidente, pedir aos colegas deputados e deputadas, senadoras e senadores, a derrubada do veto 21-19-004. Esse veto 21 é que acaba com o Conceia. O primeiro ato do presidente Bolsonaro foi acabar com o Conceia. Derrubou o Conceia numa medida provisória. E aqui o Congresso repôs o Conceia. A Câmara e o Senado, a comissão, volta com o Conceia. E aí foi vetado. Novamente, então, há uma perseguição ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Por que essa perseguição? É o Conselho que tem a cara do Brasil. É o Conselho que tem a cara do nosso povo. Homens e mulheres das águas, das florestas, do campo, da cidade, povos e comunidades tradicionais, todos têm assento nesse Conselho. Dois terços da sociedade civil, um terço do poder público. É disso que o presidente, ele tem medo, de fato, da democracia, tem medo do povo. Por isso, a perseguição aos conselhos e, sobretudo, ao Conceia. Pedimos aqui aos nobres pares que o Partido dos Trabalhadores fez o destaque desse veto 21-19-004. Já fez o destaque, então, nós vamos votar aqui em separado, depois da apreciação da lista. Será muito importante a articulação dos outros líderes, também da sociedade civil, para que derrubemos esse veto. A fome já ronda os lares das famílias mais pobres. São milhões de desempregados que têm que deixar, às vezes, de pagar uma conta de água, com a conta de luz, para não comprometer a alimentação dos filhos. Mas a segurança alimentar é ter acesso ao alimento em quantidade, qualidade, regularidade, sem comprometer as outras necessidades básicas, como acesso à saúde, à educação, acesso à água, acesso à energia elétrica, acesso a outros bens e serviços. Aí é que está a segurança alimentar. E é essa política que está em jogo. E é graças ao Conceia que avançamos na formulação de diversas políticas, inúmeros programas, inúmeros programas, porque Lula ouviu o povo, a Dilma ouviu o povo. E aí, agora, extinguiu o Conceia, impedindo a participação dos segmentos organizados. Então, nós vamos derrubar esse veto que extinguiu o Conceia, extinguiu o Conceia. Na medida provisória, tinha extinto. Aqui, o Congresso, Câmara e Senado, na verdade, na comissão mista da medida provisória, recompôs o Conceia, garantiu o Conceia... Deputado Alexandre Frota 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 Alexandre Frota Obrigado.